Brancas jogam e dão mata em dois lances. Se quiserem pausar agora o vídeo para pensarem, façam-no agora. Já pensaram? Vamos tirar uma conclusão muito rápida antes de passarmos para a solução. Se fosse a vez das negras jogarem, as negras estão a ameaçar dar mata aqui. E as brancas não têm nenhuma maneira de evitar isto, a não ser que façam uma jogada com cheque. Daqui conclui-se que a primeira jogada das brancas tem que ser com cheque. O que logo a partir disso limita-nos muito a escolha. Já não é para se analisar tanto. Então, passando diretamente para a solução, o lance que dá mata em dois é sacrificar a dama em F6. Calvém, dar cheque não deixa alternativa às negras se não aceitar a dama. E a dama tem que ser aceita com o cavalo. Cavalo por F6. E agora é mata em um. Este mata em um não é assim muito óbvio, por isso é que o problema tem algum interesse. Então, a única maneira de dar mata nesta posição é promover o peão a cavalo. E dar assim o cheque-mato às negras. Um problema giro por causa deste detalhe da subpromoção. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre puxadrões. Até à próxima.